Existe, por exemplo, uma demanda na clínica de uma paciente que chega com a foto de uma atriz, por exemplo? Fala, eu quero ficar igual ela, né? Todas, todas. É assim, elas chegam assim com 20 fotos de mama. Eu quero assim, eu falo, vamos passando. Dá o celular aqui, eu falo. Essa não vai rolar, essa não dá, ó, mais ou menos essa aqui, tá bom pra você? Ah, essa aqui fica legal pra mim, beleza. Mas e essa aqui? Não vai, não vai, não tem jeito. Porque é o que eu falo, você vai fazer uma mama, eu dou uma olhada, mas se a paciente insiste muito, eu faço uma pressão da mama e falo, ó, você tem 3 centímetros de glândula, você não vai ter como olhar. Por exemplo, eu fiz a minha cirurgia, eu não perguntei quantos fios ele ia por mim, eu não perguntei o que ele ia fazer. Se você perguntar quantos fios pôs, quantos, não sei. Por quê? Porque eu confio em cirurgião, eu falo, cara, eu vi o que dá pra fazer, eu deitei, acordei, enfim, bora. Eu tenho transplante de cabelo, não é? E tenho o blefaroplastia. Ah, você faria o nariz? Cara, se você perguntar pro meu, o meu nariz é estético? Aí o time tá ganhando, não mexe, entendeu? Porque às vezes vem umas pacientes, ah, eu quero mexer isso aqui. Eu falo, menino, vai ter que abrir a caixa de ferramenta. E nariz é complicado, depende de vários fatores. Então, você tem que olhar e falar, não, realmente vai me mexer. Agora, por exemplo, você pega o meu nariz, daria pra melhorar um pouco a ponta, afinar um pouco, projetar um pouquinho, dá mais caro. Compensa? Vale a pena?